O Rarsoft já está de volta e agora a gente vai conversar com o professor Ciro. O que você preparou para a gente esta semana, professor Ciro? Uma dica simples, uma solução simples para o pessoal de casa fazerem seus backups, tomarem cuidado. Vou mostrar com HD externo, mais um software cópia no backup. Confira aí. Bom, Elip, então vou mostrar hoje aqui um processo simples de segurança, de backup em um HD externo. É tranquilo, só que precisa de alguns cuidados, algumas dicas para isso. Então, eu já tenho aqui instalado no computador um software de backup, que chama-se Cobian Backup. Não necessariamente você precisa usar esse software. Você poderia usar um compactador e fazer o processo. Eu vou usar o Cobian porque é uma ferramenta bacana, gratuita, e que te dá todos os recursos para você fazer backup. Então, eu vou criar aqui uma tarefa, nova tarefa. Vou dar um nome a essa tarefa, né? Backup do Ciro. Ok. Aqui eu vou adicionar o que eu quero copiar, se um diretório todo, uma pasta toda, alguns arquivos. Então, eu clico em adicionar. Posso escolher determinados arquivos ou um diretório todo. Escolhi diretório, eu tenho que mostrar a origem, onde está esse diretório. Então, eu vou no C dois pontos, eu quero gravar o diretório Ciro completo. Então, está aqui, origem Ciro e o destino. Então, aqui, no caso, eu conectei aqui um HD externo, um Seagate. Tem 300 GB, é um HD pequeno, mas dá o suficiente para você manter a segurança dos seus dados em casa. E o destino que eu quero, no meu caso aqui, é o H dois pontos. Ainda no Cobian, eu tenho aqui várias opções. Então, por exemplo, eu posso criar um agendamento desse backup, dessa tarefa que eu estou criando. E posso definir. Eu quero fazer esse backup diariamente. Posso definir data e hora, ou posso escolher. Eu quero fazer semanalmente, toda segunda-feira ou toda terça-feira. Eu posso escolher também mensalmente, anualmente, enfim. Então, eu vou fazer aqui uma única vez. Dou um OK. E aqui tem a tarefa backup do Ciro. Então, se eu clicar com o botão direito e mandar executar essa tarefa selecionada, tem as mesmas ferramentas aqui nessa barra de ferramentas. Então, eu vou clicar com o botão direito, executar tarefa selecionada. Aqui, ele ainda me dá uma opção após o backup, se eu quero desligar o computador. Então, normalmente, o que eu posso fazer? Fazer um backup, por exemplo, às 11 da noite, à meia-noite. Então, eu deixo o computador ligado até umas 11 da noite. Ligo essa opção aqui de desligar o computador quando acabar. Ele faz o backup e desliga o computador. Nesse caso aqui, eu não vou usar essa opção. Vou dar um OK. E ele começou a fazer o processo do backup. Está executando. Aqui ele mostra, aqui embaixo, a barra, a execução. E terminou de fazer o backup. Claro, era um diretório pequeno. Não tinha muitos arquivos. Então, vamos ver aqui se ele salvou realmente no HD externo. Então, eu clico aqui no seguinte. Ele colocou o ano 2013. Data de tal. E backup completo. Aqui estão os arquivos que eu salvei. Que estão dentro do backup. Outra opção que eu tenho para usar, para fazer backup, não precisa ser pelo COB. Eu posso usar um compactador. Então, eu venho aqui na pasta Ciro. Clico com o botão direito. E clico em adicionar para arquivo. Aqui, estou usando o compactador WinRAR. Então, aqui é o nome do arquivo. Eu posso compactar como .rar ou .zip. Você escolhe. Escolho o destino. Clico em Browse. Escolho aqui a pasta Ciro no HD externo. Que está aqui. E dou um OK. Mando compactar. E vamos ver lá se ele já fez o nosso backup. Lá no nosso HD externo. Então, está aqui. Pasta Ciro e está aqui o arquivo. Ciro.rar. Então, assim. Sempre que você instala o backup, esse programa, ele sempre está aqui na barra de tarefas. Você pode abrir ele, criar novas tarefas, novos backups. Você pode criar várias tarefas. Você pode mandar fazer centenas de tarefas. Ou uma só, copiando todo o HD. Que é uma bobagem. Você seleciona os seus arquivos. Então, copia várias tarefas. Renomeia ela. Você pode clicar com o botão direito. Editar a tarefa. Fazer os agendamentos que você quiser. E deixa que o Covent faz todo esse backup sozinho. Ok? Então, é isso aí. Uma dica de segurança aí de backup. Legal, professor Ciro. E agora é hora de falar de tecnologia para a sua contabilidade. Você sabia que a SCI Sistemas Contábeis cria inovações para facilitar o dia a dia das empresas contábeis? Pioneira, a SCI tem sistemas em Windows desde 1998. Com as tecnologias web que estão no mercado desde 2005, é possível integrar online as informações fiscais do RH do cliente com a empresa de contabilidade. Viabilizando e facilitando o cálculo de impostos e a entrega de obrigações, como o SPED fiscal e o SPED contribuições. Não espere por cópias. Faça a sua empresa contábil um diferencial. Saia na frente com os sistemas contábeis da SCI. Para mais informações, acesse o site www.sci10.com.br ou ligue para 0800 470808. Valeu, pessoal. O programa acabou. Tchau, tchau. Até semana que vem. Eu quero agradecer a sua audiência. Obrigado. E semana que vem estamos aqui, nesse mesmo horário. Ok, pessoal? Quero ver você aqui, hein? Grande abraço. Obrigado também ao Anderson, ao professor Ciro, ao Ayrton pela parceria. Pessoal, até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. O André comprou uma esteira? Eu não comprou a esteira. Eu vi que ele comprou uma TV de LED gigante. Não, é uma esteira. Então ele comprou... Ah, tá. É duas coisas. É duas coisas. É duas coisas. É uma esteira. É uma esteira. A esteira é a Camila comprou. O Anderson, nós vamos ver o ano de Belton até os próximos meses, tá? É uma grinha, hein? Eu acho que essa esteira vai virar um cabelo. Tá, e a TV, né? Mais uma? Mais uma TV? Eu dizia, eu me vi como uma TV, a cara de certeza. Agora ele botou ela no banheiro. É de elegância. Uma TV de LED que agora... Não é uma palavra, o Anderson. Não é uma 3G agora. É uma 3G agora. É uma 3G agora. Tô... Tôandro Mecaz. Tô Boris me ama Conserva-Ris. OnCo é o pessoal. Tô como o pessoal. TôIGO horses. Tô 戊eno aыш gemachte atau frase. Obrigado.